A gente tem de ser um prazo que javela, e a gente tem que falar isso. Ou, não, mas a gente tem que falar, como é esse tipo de jovem, não tem que falar isso, mas eles têm que falar isso, e eles têm que falar isso, têm que falar isso, têm que falar isso, e a tecnologia? Eu tenho noopi ambiente. Aranti. Eu vou estar aqui. Eu gostei do que você entregou. Eu gostei do Krantam seasons noária da queda. Eu gostei do que você tanta coisa com essa coisa com você. Eu gostei do que o seu voltante 의 Liam para o seu colocado entre vocês Eu não vou morrer o quê? Eu vou morrer a cidade em casa! Ele falou que não se lembra! Quando, quando eu falo por que você tivesse, Ele falou que não queria mesmo! Ele falou que não ia ser muito bom! A gente vai receber a doutora, não é maravilhosa. Ele não vai receber o agente no meu mar. É muito importante. Muito obrigado ao nosso grupo. E nós estamos falando de um grupo adulto, e nós estamos falando de um grupo de pessoas e de uma forma diferente. o que foi que eu falo? O que é que eu falo? Eu falo que é um homem, eu falo que eu falo, eu falo que uma mãe, eu falo que a família não está. Eu falo que eles falaram em uma família, eu falo que eles falaram. Seguinte. Famílias e xinzilesis, vocês não sabem, estão aqui. Quando eles falam. Eles falam quando eles falam, quando eles falam, eles falam, e não falam? Eles falam, E o que se faz é? Agora, nós vamos usar o que vai ser para a gente. O que é o que é? É o que vocês são? O que é? A gente está fazendo isso, A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Eles vão falar sobre o que é o que é assim. As pessoas dizem que é o que é o que é, É o que será feito. É o que será feito. Mesmo assim, m voglis también para ombrar o ob técnico para taras a futuro мメル detea general. Mas o que será feito, daúaThat no nosso abrogue illes E HOQUE NA HO CHIRA HOA FUNWA WA TAKACHIRO E aí a gente chivas rã? HOA FUNGA WA NA KONZA WUKUNA KAMIZA WUWANA e eu dei ragiosumira, e eu comei a falar de si, e, eu disse que você vai falar de si, eu me desmarro, e eu vou falar de si, então vou falar de si, eu creio assim, eu percebi assim, eu me fiz agora de você, então eu vejo assim, eu sei, E aí, a gente vai ouvir o sede. O novo a queima, não é? Não é bom. O meu sacerdote acabaram muito, o que não você vai. E aí, eu estou dando a que eu sede, e eu estou na minha dona, e eu não vou olhar. E, todo. e o quê? O que é o que é o que é o que é o que é? ... ... ... ... A покупagem do nossoivenso abaixo ali em aqui é um esse nível de que afinal Еg athe em novo fala assim que um setor cheioitud ali em em caso deencia em uma 2ª com essa 2ª plasticidade aqui aste14 24 Aischer que saís 22 23 23 24 27 O que é o que é o que é? A gente fala sobre o que é o que é o que é a vida. Como você pode pensar em umas, se você não gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar, Quando eu falo de styles e o mesmo que realmente não faço seus alunos, o encarar o recorte que eu vou falar. Mas quando eu falo é eu não vou falar, não vou falar. Eu acho que é meu nome. Porque eu falo que eu falo que é um alunaço. No sentido isso, quando eu falo de direção, E o de pera um burde, o que é o que costumizar ele? Não, o que é algo que costumizar ele? Não sei se não é como um burde, não é como um burde? Quem é o que é o que é o que ele custa? Não é como um burde? O burde, o burde é o burde é o burde, Eu não quero falar de que não é o burde? o que é o que ele está no mundo Ele está falando do corpo na minha mão o que ele está fazendo aí e o que ele está fazendo aqui o que eu estava fazendo aí no entanto é isso? o que ele está fazendo? o que ele está falando.. o batzeleu, Josef, a mulher dizia Maria, não o vizinho como o mulher dizia o chique com a mara, o homem é o homem com a Zilkanihá por que ele não forneceram que ele poderia se torneceram. O homem é o homem como ele dizia a Maria Josef Nazarete a mulher do Josef e Josefa Maria Islas Letty e titula-limu-tag-ti-fune-ich e-lhe-can-la-gosse-gui-ju-bu titula-limu-tag-ti-fu nunca-hagatia-u-ro harie-ê-s-a não cabis- Regina-co-lisca como? numuz-jago-combe-im-ma-n tiam-hum tag-ti-fune-v-hum-modê-e O que é que Jesus nos tornou a Maria da igreja? Jesus nos tornou a Maria da igreja, quando nós vamos lá? Nos tornou a Giusepe nascida, nos tornou a Maria da igreja. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então esse Dia de Doria? Não é que nem você não tem nenhuma comunicação, mas ele não tem nenhuma comunicação de nós cumprindo o que nós deveramos e o que nós deveríamos fazer. o FII INIMA, QUI POU Armor. Agora, o FII INIMA, hoje em dia, o dia 11 o dia 아이디, a APRICEN, o FII INIMA, a APRICENTA-ORM, o Novo MAURICENTA-ORM, o FII INIMA, o FIINE-ORM, o FII INIMA, o FII INIMA, E aí que o que é isso? É isso acontece com os outros de tudo que é dante. Você quer que você ou não fique a dizer que dizem que você não está querendo, Que é aquela coisa W**** É essa coisa W**** É essa coisa W**** Fernando Fuck Eu sou a pessoa W**** Eu sou a pessoa Q**** down addiction in Brasil Assim euено Vou medir a pessoa O que dizemos? O que dizemos? Quando ele dizemos é aca a voá. A vida do seu caí não é mais caralho! O que dizemos é ao mesmo e eu já o o seu caí é tão pronto. Eu pedi tem alguém, que eu te falo na minha mãe. Eu te falo agora. Eu te falo hoje quando eu adoro." Eu te falo aqui. Eu te falo, é isso mesmo. Eu te falo aqui. É muito lindo o desde aqui. É muito bonito o desde aqui. Amplê a família, a família e a família. Eles estão em casa e eles estão em casa. Eles devem falar que eles não podem falar, que eles estão sendo perdidos. Eles não têm ideia de oferecer. E um dia se mantanquei é o muhammadrohku, oqshimu, o que ela é a verdadeira. Imana, e xilibutu e lukoum-lo, mumichimai-a-num, jolifian-sai, jolifian-sai. Então a compreender... A compreender A compreender A compreender Então, a compreender Então, a compreender A compreender de relaterra o trabalho O trabalho A compreender A compreender Quando a compreender Para servir Pode ser A compreender A compreender Que se o entendеры ela nunca se dá para que não entregarmos Falei, fomei aqui. Falei, tudo bem? Nada. Quando alguém tornei... Quando alguém tornei a rar, um pouco entrar na cor em torno. Falei, porque não conseguem? Nós não conseguem. Nós não estamos fazendo qualquer coisa. Nós não tira em torno. Nós não conseguimos. keeps'en compte é meu depois eu sempre ob BRAS twitter tem saúde weer porque as pessoas muito Conhecer uri por isso Estudem foi . Eu... eu te amo a minha mãe agora e eu te amo ir lá de você e não... Eu te amo! Você tem que ir lá... eu te amo vir nó, eu te amo, eu te amo... Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu amo a minha mãe! Eu te amo! Eu não te amo! Eu quero Verássia, quem é a alma do mundo, eu quero ver algo que eu trabalho e eu preciso de um lugar. Você não quer ver algo que eu acredito. Você pode ver algo assim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ensai que toda a rainha se vê que a rainha não se tem. Há uma rainha sobrada em uma rainha sobrada. E quando o rainha sobrada, quando o rainha sobrada, oito aubarar, Por que a gente não lhe 보낸? O que você estava dizendo? O que você não sabe? Não, não. Nós somos um abraço, mas não nos abençam? Não nos abençam. Seus amigos, nos abençam, nós não nos abençamos. Então, o que você dizem? Ele disse que ele não estava falando, quando ele estava falando, ele não estava falando. Ele disse que ele não estava falando. Então vai reagir, e é isso? Isso é um mensagem que você vai deixar aqui com você. Como que você faz isso, você quer dizer, olha! Isso aí dá para descobrir! Existindo! Não é? Não é isso? Não é? É isso que não é uma coisa, como ele vai virar. Ele vai perguntar, mas não é essa coisa? Não é isso? Você pode responder? você consegue ver quando você te atrai e vai virar ou não, eu não sei se você está tipo como você está por isso. Você não vai virar ou não, você vai virar? O dia que você faz isso, o dia que você não vai virar, vai virar, vai virar. E metta Dava, vando a fila, mas saiba já ali Fala, fala, graças Senão, aí o que vai ficar com ele? Acho que eu vou prender Unha unha, o que vai ficar com ele? Se a gente vai ficar com ele, ele vai ficar com ele 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 Então Ele vai ficar com ele Ele vai ficar com ele Vai ficar com ele Isso é um beber Muitos Enquanto ele vai ficar com ele Mas existem então Ela vai ficar com ele Mas o que as pessoas você não for Então É muito bem Isso. A gente já vê isso. Vamos lá. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Você vai. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. não vamos mudar, não vamos mudar, não vamos mudar. A mente diz que não estamos entendendo. Na minha língua serviu novo. E não sei, como é que a gente esta com a oração? A mensagem é a expressão e te deseja o que você pode dizer. A gente se quer dizer que não está com a friança da igreja. Nihano Ya randu me nima Ia itaga tifuza Ia iku kabila Niga vila lua avi Dero Si gacho Si gamede mungu Wadi itira Na mifuze mungu coji ligue Akri o goza Akabidugiri Akabidugiri Niesima Mena o goza Ia iku kabilb Iwa maku Eu falo, meu amor se merece ficar brinco mas 20 anos. 20 anos. Eu ficoающa, mas isso eu que vou dizer, Eu sei que essa pessoa é mais difícil e essa pessoa Eu não tenho nenhum aqui. Eu falo assim, eu não tenho nada de aquilo que eu falo. Eu falo assim, eu não tenho nada de falar mais do que eu non tenho nada. Você não é me esqueça de se sentir e dizer, faz o que eu disse? Porque eu não sei mas que eu não tenho nada, porque eu não tenho nada. Mas você pode falar assim, eu não tenho nada. Esse é o conhecimento! Quando eles falam, eles falam mais, não estão alegrados! Eles falam, eles falam. Aquelas mulheres. Quando eles falam, eles falam. Agora eles falam. Até lá. Essa é uma coisa que Deus diz que ele fala. Que Deus diz que ele fala. Não derrimo, te, não derrimo, me. Não derrimo. Não são concluidas! Não são concluidas! Nós dizemos que é o que é o que ele faz. Nós temos vários outros. Nós temos uma bíblia a bíblia. Quando nós estamos, vizinhos, nós somos um fracas de maria, se vê o batido, que você atende, já se vê o batido. Estou aqui falando, o batido é confuso, deixou de ser um bobeiro. Se você atende, o batido é um batido que você atende, você atende, já se vê o batido. Afer Yabar Desju! Yanbará Ule Uimana Niveromúva Bukô de Rupria e Iomana Dóvé limita Dóvé limita Ule Uimana Outo Iman Dita la época Ule Imana Especialmente. Mas é isso. com a senão de estar filmando o vídeo em Easy. Como essa é do tipo ou como XD Onde também vai colocar aí uh... Bom, lá, eu acho que é complicado! B dunha é com acredita! the quinto é bemínêa... Eu como ele pegou nanação, os me têmeram como praticamente não é fácil do jogo. 真的 que傾O! Diga, os anos atrás do mundo, pois as pessoas falam com a gente mais e eu mais o que você está. Então, com Jesus? Pelagarou, você é o que você quer dizer. Para quem está se torna bem. Como você quer dizer? Você quer dizer? Quando você quer dizer? Não, 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 não. Porque os livros falam, os livros falam. Os livros são aquelas famosas que são de�adores. Mas como você diz que o princípio veio normalmente, os alheios pensam que as pessoas pensam. Como você diz ela, Você diz que o princípio de hoje ele os anunos dos testes. O que você fez, como eu disse, Vulous, como você falou, Você fez isso aqui em seguida, foi isso... A pessoa responde, Ele não aceita vez mesmo a pessoa, ou alguém não mede, Ele diz que você conseguiu, Ele diz que ele não se agradece, Ele diz que ele não tem o que quer. O que você fez, O que nós disse? A gente começa a fazer uma viaja. A gente começa a fazer uma viaju. Los dois nos dizemunas. A gente faz esse tempo. Eles dizemunas são assim. A gente não vai vir aqui. Eles vão ter uma cultura para com a boração. Ele dizemunas muito. não muito, não muito, muito recolhecido. Não tem que ter que ter o gancho. É o organismo, o que é o que a gente faz? É o que a gente faz? E o que é o que é que a gente faz? E esse é o que Jesus nos cria de férias que nos cria do mundo. Que os cria do mundo a gente. O que é que a gente faz? e aí E aí, vamos lá, vamos lá. se não quer um gênero ninho no que for de 0 a 0 em 0 b0 eu estou aqui com os gênero tem coisas, que nós temos os gênero o gênero, cheque eles... o que é que é? e que é que é que eu me mostrui é que eu quero ter então eu quero ter eu quero ter eu quero ter Então, eu quero ouvir muitas coisas. Vamos lá pra vocês, gente! O que as pessoas estão fazendo isso, Ele diz assim, porque nós não estamos trabalhando aí. Terminei. E quando for lá, nós nos dizemos, vocês são, eles fazem isso. Porque nós estamos fazendo isso, nós temos que fazer isso? Estou aqui na minha casa. Que não vá capir, não vá novos, vá prohal... Que não vá puxar as duas mãos, a gente vai falar dele, ahi sei que eu tinha aqui agora, que ele ainda não tinha caminado, então vamos para a primeira vez. Né? Que eras como! Então, a vida daqui, é como os seus filhos. E nesse ano amor, a primeira vez vem aí no sério. Igual a vida, Para nós, nós chamamos do futuro do nosso trabalho Para nós, nós iremos pensarmos O que nós chamamos? É que nós somos grandes Os irmãos, mas já estávamos Nós estamos em casa Eu te agradeço, Libertlou toame como fortaleza Eu te ref gathered aqui Conheço massacra vai engolar ouacterizar Ah, eu não aguento Porque um te homem mesmo responde Porque alguém different, então O cara pend offshore Então ele vai trabalhar Razão ficar paradigas Um bom dia Agora, a gente vai decidir, a gente vai fazer isso, o nome dela e a gente vai estar e nós vamos fazer isso, porque você fala, sabe, que agora eu vou acontecer, porque você fala assim? Você sabe que ele vai ter uma nova 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 nova, que você vai usar a nova nova nova. E o BOLIS, então vai dizer igual que o GRANDE. Nossa, é como estudar o BOLIS, ele disse a ele o avô a o pai a a livro a a e e como vocês estão aqui? E quando vocês estão aqui, você está aqui. Fui. E... A gente... O que você está no meio... A gente quer dizer, Que o que você está no meio de nós? E... A gente quer dizer... A gente quer dizer... A gente quer dizer... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eles falam sobre isso? Que eles falam sobre isso, que o irmão é, que você não quer dizer que vocês não estão fazendo isso. Mas você não quer dizer que eles não estão fazendo isso. Jesus, eu vou me ver, ele vai te ter para o mesmo tempo e te ver com o mesmo? Não é só um povos, os lelhos que faltaram. Não é só um povos. E não é só um povos. Você sabe que não tem muito mais pra mais pra você. Isso é muito bom. O que Jesus disse? Não, não é? Não, não é? Eu não lembro, a qual é? É que há? Não é isso, assim? Não, não é? Não é isso, não é? Então, não é? Não é? Não é? Não é? 1. 8. 1. 5. 5. 6. 10. 22. 12. 14. 13. e alguns hermos 50 pio, no, não foi COAMA, se juntaram. E nós já vamos até coisas que sobranbamos e eu estLIFEMAM COAMA, Eu vou dizer... Agora... Se você não vai ter 27 e tal... Você deve ter 30 anos. Você deve ter isso. Você deve ter 30 anos. Se o que eu tenho que acabar com uma coisa que eu tenho que ficar com uma malucação De uma maneira que eu não tenho que ficar com uma malucação A mim mesmo eu não sei... Esse é um sistema que eu tenho que chegar... O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que? O que? Asainya. O que? O que? E esses que estão na mesa, eles estão com o fitale, então nós abstractos estão em nome. E aí nós temos o que você está aqui, onde está a gente que está passando. Na mesma coisa, sabemos que nós temos começamos a fazer coisas, mas está chegando a abrir uma casa. Aí a gente da família que nos других, e os bairões mares, os bairões, as agarras, e virão, está nascendo-o, como se o realiza, as igrejas, até as igrejas. Se, o que tem isso aí, a gente está estudando. O que está lá? A gente dizia um pouco. É assim, às vezes pode ficar olhando a caça para entrar. Um pouco é só. E o que você quer? Por que você quer dizer, você quer dizer, isso não é ruim Você quer dizer que você quer dizer, você quer dizer, a cabeça A cabeça é esta. E... não pode acelerar. Mas acelerar, acelar, acelar... Ha...ha...pares acelar... E... Não vai conseguir isso, mas vamos... Aqui é um... Apenas algumas perguntas a gente nas uma das coisas que a gente dele. Essa é uma coisa de ver o que é a gente. A Genese de é 3. Umu kathariya bia, arafukati, no nebo, tega batuki, dore, iu ufuka, deonumabu ufkaya aanshi, mungubiru ufwe mungubiru wa, mungubiru saanhi haani. E, haago, isa niso arodiinibu kuko, isa niso arodiinibu kuko, isa niso arodiinibu sisa nifitaniye, haago neno ufune, É aprender o alicerce. Quando a minha vida diz que se inscreve no canal, eu não sei, não sei, mas nunca te acompanhar-se, mas não sei. Obrigado! ele disse assim se ele tiver tudo certo, ele avanceu. Então a vossa própria, ela não foi uma coisa, ela não foi uma coisa, não foi uma coisa que eu fiz antes dela. Ele disse que agora é uma coisa que ela disse na época. Eu não acho que ela tava com isso. Não olha aí, será que ela está ali? Não teria uma coisa para me dizer? Eu estou dizendo, é que alguma coisa é uma coisa que você teve que fazer, mas não é uma coisa que você teve que fazer, E finalmente, ele morre. Ele morre a ser ebrando. Ele morre. Ele morre, que não é assim, mas não se lembrou. Ele morre o desa-brando. Ele morre. Ele morre. Ele morre. Ele morre. Ele morre com os seus filhos e mais se, e o que quer dizer? o que você conhece é o que você conhece ou você não quer dizer que você está apoiando é uma mudança 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 que você conhece E o que a gente fala, tem que sermos. O que é um homem que se lembra, no entanto. Esse homem é um homem que trabalha com Jesus. o que eu espero que vocês tenham antes de ver se eles gostam Os ensinamplexos que você gostam sobre o que o seu povo O que você goste de ver se vocês gostaram de ver se sentir sobre o que vocês gostam A primeira que ela é chua... Quando nós vamos lá... eu vou querer... que não vou querer... você vai começar a falar. Eu quero dizer... e... isso é isso, eu vou querer o colar... o colar, o colar, o colar, o colar... o colar... o colar! Assim, o motivo de dizer como o outro. Por exemplo, qualquer uma pessoa é pra dizer que não há uma pessoa, mas não é que é Néfez. Você quer dizer que o outro vem com a palavra, vem de Deus. Nós somos o outro que o outro. Nós temos que falar a Gotti. Oτί para mim? A käytáciawa. Ele pode trexar para assim a cacheza a criação de trâmica e ativa, para se retirar. O destino��의 exemplo 12 é mais cerca da série de trâmics O que eu conheço é um bacto, mas não é um bacto. Eu tenho um bacto que eu tenho um bacto... Eu quero dizer... 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 É... Isha-tse Um gole Utagifite-se-nagina Seteu? Utagifite-va-sansai Utagifite-va-nyaru Utagifite-yase-ichi Nengi-ra-wa Utagifite-mumun Namuku Utagifite-be-u-kousha Nungu